E aí, galera, beleza? Vou mostrar umas maquininhas pra vocês hoje aqui. Temos um negócio bem diferenciado, nós estamos fazendo agora. Esse triciclo aqui diz que vai substituir o holandês voador. Nós estamos com uns projetos novos de guidão, de suspensão, suspensão independente. Que guidão tem sempre dentro? Esse aqui é o famoso guidão ticano. Esse guidão é ticano, muito usado no México. É bem caro, mas é um troço bacana, de uma polegada e meia. Nossa, é parrudo, mais carinho, mas é bacana. Tem uma curvatura aqui. Por isso que ele é conhecido como ticano. Esse cara não tem caixinha de bateria. Não foi colocado caixinha de bateria, foi colocado na plataforma aqui, que tinha. Ele tá com a suspensão independente. Roda gaúcha, vai ter nele também. E essa diferença é que ele tá com o motor do Audi. Tá com o motorzão do Audi aqui, 1.6, aspirada, tá com a suspensão independente. Segundo diz a lenda, diz que ele vai substituir o holandês voador, mas não sei se é verdade. Vamos ver. O que é o meu desenroador? É o meu. Olha ela aí, ó. É o seu triciclo, Paulo. O meu triciclo vai ser substituído. Vou terminando ele. Tinha só a máquina. E aí, aqui nós temos um aqui. Tavam perguntando pra mim como é que era, ó. Esse triciclo aqui é do seu Rubens, né? Esse triciclo é do seu Rubens. Ele é do Maranhão. Esse aqui, como eu falo pra todo mundo, esse triciclo aqui é só o chassi. Lá o chassi completo pra ele lá. Vai ser todo pintado. Olha, ó. É a frente completinha. Embreagem, freio, câmbio, banco, bagageiro, Santo Antônio, os Paralama. Esse vai só o chassi pro seu Rubens lá do Maranhão. Chassi normal, né? De Brasília. Esse é o chassi da Brasília. Esse aqui é o chassi do Fusca. Da Brasília tem uma ponta. Bem... Tô tentando achar aqui, mas não dá. Ó, aqui, ó. Bem aqui tem uma ponta no da Brasília. Onde o Fusca não tem. Então esse é o chassi que vai completo pra ele lá. Nossa, pedaleira, freio. Vai... É como eu sempre falo os outros. Ele já vai com o sistema de freio, vai pronto. É só colocar o cilindro mestre. Pedal de embreagem também já vai pronto. É só colocar o cabo flexível depois. E o bagageiro também. O bagageiro também tá todo completinho. Aí o guidão lá é boa. Que era um projeto que a gente já tinha. Já tive uma mão nos caras lá de Brasília. Esse aqui é cinco marchas. Cinco marchas invertido. Esse é do careca. Esse triciclo é do careca, de Jundiaí. Tá com assoalho. A frente também tá legal. Vendo? E essa diferença é que ele é cinco marchas. Ele vai pôr o motor AP 1.8. Com a suspensão independente também. Tá vendo? Esse vai ficar invocado também. Bão ele não vai ficar porque eu não sei fazer triciclo bão. Não sei fazer triciclo brabo. Nervoso. Marvado. Vendo? A caixa tá de ponta cabeça. Veste. Tá todo legal. Ele só terminar um pouco. Agora eu vou mostrar uma coisa pra vocês aqui. Do projeto que a gente tá fazendo. Esse já é mais complicadinho um pouco. Esse aqui é o palama traseiro dele que vai lá também. Diminuímos o tamanho do Lumbay Cristo. Colocamos nele. Pega lá o capacete. Vamos ver se anda esse bichinho então. Dá um capacete, Rafael, por favor. O que é forte ele? Ele não tem barulho. Ele tá fazendo testes. Ele faz menos barulho quanto eu tenho um carro elétrico. Dá uma olhada nisso, gente. Essa oficina do Pedrinho. É a única coisa que eles brigam, acaba um chão, daí não leva elas. Só pelo lugar do chão, não vai. Olha lá. Meu Deus do céu. Olha lá. Vocês viram como é que vira? Quer replay de virar? Olha pra virar o bichinho, olha. Olha lá, gente. Ele faz 180 graus. Chega, vai ficar tonto. Olha o povo que gosta aqui, olha o povo autorizado. Olha aqui, está tudo autorizado. Olha a cara do livro. Feito por Pedrinho, especial. Esse vídeo eu vou mostrar ele até hoje. Nós estamos desenvolvendo mais um troço aí. E vai ser meio que surpresa que vai deixar vocês meio atarantados. Aqui só tem loucura, né? Olha aí, olha. Dá uma olhada para isso. Mas é faca na cadeira, rapaz. Não é mole, não. Um abraço a todo mundo. Fique com Deus aí. Com ele, Rosado? Não é mole, não é mole. Sim, sim, sim Tchau, tchau Tchau Tchau